Cobra vegana tenta comer tomate? Caramba, teve até que picar o tomate, né? Essa vibrozinha picou o tomate pra poder comer o tomate? Hum... Vamos lá, vamos tentar analisar isso aqui. Nenhuma cobra é herbívoro, tá? Todas elas são estritamente carnívoros. Vamos colocar aqui em câmera lenta. Como você pode ver, tem um pedaço de pau ali. E ela tá aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui a cauda dela e tá aqui o corpo dela. Ela vai morder esse pé de tomate. Essa é uma vibrozinha aqui, provavelmente uma X. Então ela vai morder esse tomate como uma forma de defesa. Na verdade o que tá acontecendo ali é que ela está presa embaixo dessa madeira aqui. E ela, presa embaixo da madeira, vai morder qualquer coisa que estiver na frente. Então, ó, tá vendo a caldinha se mexendo, ó? Então é completamente equivocado que ela está ali tentando se alimentar do tomate. E pra isso picou o tomate. O que aconteceu, na verdade, foi que ela estava presa ali. Porque provavelmente alguém a estava prendendo ali. Por motivos óbvios, ela tá mordendo qualquer coisa que estiver pela frente. Porque afinal de contas, vai acabar quebrando a cobra. E ela quer apenas sobreviver. A cobra não tem mão. E ela pode picar justamente por conta disso. Muitas das vezes ela pode picar justamente porque você pisou nela. Você pisou e ela é basicamente coluna e costela. E óbvio que isso deve doer pra caramba. E por isso ela morde qualquer coisa que estiver na frente. Não é porque a cobra quer se alimentar do tomate. Não existe isso, tá? As serpentes são todas estritamente carnívoras. Elas se alimentam de outros animais. Simples assim. Show. Pode ser o ovo ou pode ser o animal em si. As serpentes pegam, matam e comem. Pra isso elas têm um monte de mecanismos. Como, por exemplo, constrição. Ou como, por exemplo, a injeção de peçonha. No caso, se é uma víbora, ela tá injetando uma peçonha. E aí vem outras perguntas. Peraí, mas isso aí vai matar o pé de tomate? Não. As toxinas dela são toxinas que são ativas pra animais. Não pra plantas. Claro, alguma protease ou outra pode fazer com que aquele tomate ali decomponha. Ou algo parecido, mas não vai matar o pé de tomate, tá bom? Ah, e se eu comer aquele tomate que tá ali, que aquela cobra picou? Eu vou morrer? Não. Não, porque as cobras não são venenosas. Elas são peçonhentas. É uma coisa bastante diferente. Venenosa, quando você consome algo e aí você acaba se intoxicando. Por exemplo, se você consumir um sapo ou se você consumir um baiacu, você pode ir pra cidade do pé junto porque você vai consumir toxinas desses animais. Já a serpente, ela é peçonhenta. Ela tem toxina, mas a toxina dela precisa ser injetada. Então ela tem um aparelho capaz de injetar uma peçonha. Como, por exemplo, o dente da serpente ou a quelícera de uma aranha ou o aguilhão de escorpião. Estes são animais peçonhentos. Possuem toxinas, mas precisam injetar a toxina e não consumir a toxina, que aí no caso seria veneno. Deu pra entender a diferença de peçonhento pra venenoso? Bom, não para por aí, porque a toxina das serpentes são basicamente proteases. Ou seja, é proteína, são enzimas, proteínas. De modo que se você consumir a peçonha de uma cobra, o que vai acontecer é que ela vai ser quebrada no seu trato de gestório e vai virar aminoácido e você vai absorver, vai ser alimento. Salvo se você tiver uma feridinha na boca, com algo parecido, e aí realmente você pode ter uma leve contaminação. Mas também nada é algo super poderoso, não tá? De forma que se você comer a peçonha da serpente, não vai acontecer nada. A não ser virar alimento pra você. Eu sei que muita gente diz, ah, se você comer a carne tal do boi que foi picado. Acontece nada, cara. Ainda mais se você aqueceu, desnaturou as enzimas, não vai acontecer nada. Mas enfim, essa explicação aqui, aonde as serpentes são estritamente carnívoras e ela não está se alimentando do tomate e sim sendo esmagada.